Música Oi, meu nome é Amanda Caroline Moreira e eu faço pedagogia na Universidade Metodista de São Paulo E hoje eu vim aqui apresentar para vocês mais um programa do Brincadeira Tem Hora Uhul! Então, hoje nós vamos ter história, brincadeira e música E olha só, uma dica bem bacana Você que é professor pode se inspirar nessas brincadeiras também E agora vamos lá acompanhar comigo o programa de hoje? Olá amiguinhos e amiguinhas, tudo bom com vocês? Acomodem-se no sofá, que a hora do conto vai começar! E hoje nós iremos contar a história do machado do lenhador Vamos começar? Numa humilde casinha da floresta, vivia um lenhador com sua esposa e seus três filhos Todos os dias, ao amanhecer, o lenhador pegava seu velho machado e ia para a floresta cortar lenha E só voltava para casa quando já era noite Naquela manhã, enquanto cortava lenha perto do rio, deixou cair o machado dentro da água Desesperado, o lenhador começou a chorar e se lamentar Como sou azarado, o que vai ser dos meus filhos agora? Que desgraça! Sem o machado não posso trabalhar De repente, do fundo das águas surgiu uma ninfa Que perguntou o que estava acontecendo O lenhador tentou se acalmar e contou a ela sua desgraça A ninfa disse para não se preocupar, pois ela o ajudaria e, dizendo isso, mergulhou Pouco depois, voltou a aparecer à superfície Mostrou ao lenhador um machado de ouro e perguntou Este é o seu machado? O lenhador respondeu, muito desiludido Não, este não é meu machado Não se preocupe, disse a ninfa Voltarei ao fundo do rio e irei trazê-lo Em seguida, apareceu com um machado de prata na mão E voltou a fazer a mesma pergunta Este é o seu machado? Não, este também não é o meu machado Respondeu o lenhador, muito deprimido O meu é de aço Este está muito velho e gasto Mas é com ele que saio todas as manhãs para cortar lenha e sustentar minha família Não se desespere A ninfa o tranquilizou Vou procurá-lo até encontrar A ninfa mergulhou pela terceira vez no rio e voltou a aparecer pouco depois com o velho machado na mão Ao vê-lo, o lenhador deu pulos de alegria e começou a gritar Esse sim é o meu machado Como poderei pagar sua ajuda? Sem você, eu nunca o teria recuperado A ninfa que mal conseguia acreditar na honestidade do lenhador disse Pegue o seu machado, mas pegue também estes dois O de ouro e o de prata Quero, quero lhe dar de presente porque mesmo passando necessidade, você disse a verdade Muito agradecido e feliz, o lenhador colocou os três machados em seu velho saco e se dirigiu ao seu humilde caselo Satisfeito com a sorte que tivera Pelo caminho encontrou seu vizinho que também era lenhador, mas muito preguiçoso e avarento E contou o que havia acontecido Ele correu a buscar seu machado e dirigiu-se ao rio Ali jogou-o na água e começou a chorar A ninfa apareceu e o lenhador ganancioso disse que havia deixado cair seu machado no rio Então a ninfa mergulhou nas águas e apareceu com o machado de ouro Perguntando se aquele era o seu Ao vê-lo, o lenhador afirmou que era o seu machado E quando estava prestes a agarrá-lo, a ninfa disse Você deve estar enganado, este é meu Se quiser recuperar o seu, terá que ir buscá-lo no fundo do rio E dizendo isso, voltou a mergulhar nas águas e não saiu mais E cataplã, cataplã, cataplim, cataplim, já chegamos ao fim Espero que tenham gostado Tchau amiguinhos, até a próxima! Oi pessoal, meu nome é Erika e hoje nós vamos trabalhar com uma proposta muito legal Que vai trabalhar a coordenação motora da criança Ao mesmo tempo que vocês podem trabalhar com números, com letras ou até com desenhos Vamos lá, vamos precisar de uma caixa de pizza, né? A tampa, do tamanho que você quiser Um rolinho de papel higiênico Cola E uma bolinha Eu usei a bolinha que eu tirei desse produtinho aqui Vamos lá Vamos passar cola E colar aqui Agora Vamos passar cola Nessa superfície aqui Para poder colar aqui E agora é só brincar Coloca a bolinha aqui Dentro E ó, a intenção pessoal É trabalhar mesmo a coordenação da criança A atenção E claro, quando passar a bolinha por dentro do numeral Com a letra, você falar com a criança Né? Que ela acertou Perguntar se ela sabe qual é o número Ou a letra Ou o desenho Tá bom? É muito legal essa brincadeira É muito legal mesmo Faz aí Tchau Até o próximo vídeo Hoje A nossa aula vai ser sobre os números Sobre o numeral Vamos adivinhar qual numeral que vai ser? Hein? Vamos lá então Número um Número um Vamos começar assim Faz tum tum Tata Faz tatá Tum tum É mais falta Alguém aqui Número dois Número dois Ele vem depois Faz tum tum Tata Faz tatá Tum tum É mais falta Alguém aqui Número três Número três Ele vem depois Do dois Faz tum tum Tata Faz tatá Tum tum É mais falta Alguém aqui Número quatro Número quatro Ele vem depois Do três Faz tum tum Tata Faz tatá Tum tum É mais falta Alguém aqui Número cinco Número cinco Ele vem depois Do quatro Faz tum tum Tata Faz tatá Tum tum Já é hora De partir Boa tarde Crianças Tudo bem? A nossa história de hoje Fala de um elefantinho Muito divertido Bolota Bolota Uf Esconde Esconde Da editora Melhoramentos Bolota é um serzinho Muito fofo E cheio de energia Ele adora esticar a tromba E balançar A sua cabecinha Vamos brincar de esconde-esconde Diz ele Diz ele Ele esconde o rosto Atrás das suas patas Vocês conseguem ver o Bolota? Bolota ri bastante E a sua risada Faz os seus amigos rirem também Quando dá risada Ele bate palminhas Venha se divertir Brincar e cantar Dar risada Com este lindo animalzinho A tromba de Bolota Balança e levanta Quando ele canta Todo mundo me chama de Bolota Bolota Bota Pelota E gaivota Tchau, crianças! Amores Bem-vindo ao Mundo das Cores Hoje a Tia separou Tinta guache Para a nossa atividade E hoje nós vamos aprender A mistura das cores Vou fazer aqui com a tinta guache Misturar cada cor Que aqui pede E vamos pintar Um quadradinho Para saber Qual mistura que ficou Vamos trabalhar Com as cores Vermelho, amarelo e azul Tá bom? Vamos lá misturar Primeiro vamos misturar A cor vermelha Com amarelo Para ver o que que dá Separei aqui já Que linda! Que deu a cor laranja Então Vamos pintar o quadradinho Da cor que deu Tá bom? Olha que lindo Olha que lindo Que ficou essa mistura Não foi, pessoal? Agora A gente vai misturar A cor amarela E azul Vamos lá Para ver Qual cor que vai dar Que cor linda Que cor linda Verde E vocês sabiam Dessa cor Maravilhosa O que vocês estão achando? Agora vamos pintar O quadradinho Tá bom? Olha que colorido Está ficando O nosso desenho O nosso mundo das cores Agora vamos ver Agora vamos ver A última cor Vermelho e azul Vamos lá misturar Olha que cor linda Que está ficando Uma cor roxa Vamos pintar agora Vocês estão gostando aí de casa Gente? Das cores É isso, galerinha Olha como ficou O nosso mundo das cores Muito divertido Não é mesmo? Tchau, tchau, galera Olá, amiguinhos Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade Aos números Ontem nós aprendemos Até o número 5 E hoje iremos aprender Até o número 10 Para isso eu irei usar Uma melodia E chamei o meu amigo Pedrinho Fala com as crianças Pedrinho Olá, galera E ele também vai me ajudar E nós vamos Nós vamos terminar Esses numerais com o A melodia Vamos lá? Número 1 Número 1 Vamos começar assim Faz tum tum Ta ta Faz ta ta Tum tum É, mas falta alguém aí Vamos lá! Vai, Pedrinho É você aí Número 2 Número 2 Ele vem depois do Faz tum tum Ta ta Faz ta ta Tum tum É, mas falta alguém aí É, mas falta alguém aí Quem é, Pedrinho? Bora ver se o Pedrinho sabe Número 4 Número 4 Número 4 Ele vem depois do 3 Faz tum tum Ta ta Faz ta ta Tum tum É, mas falta alguém aí Número 5 Número 5 Número 5 Número 5 Ele vem depois do 4 Faz tum tum Ta ta Faz ta ta Tum tum É, mas falta alguém aí Quem é? Eu já sei Você já sabe, Criança? Tum Pan Número 6 Número 6 Ele vem depois do 5 Faz tum tum Ta ta Faz ta ta Tum tum É, mas falta alguém aí Isso mesmo Eu vou já apresentar pra vocês Pan 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 Número 7 Número 7 Ele vem depois do 6 Faz tum tum Ta ta Faz ta ta Tum tum É, mas falta alguém aí Quem é, Pedrinho? Vamos ver se o Pedrinho sabe Número 8 Número 8 Ele vem depois do 7 Faz tum tum Ta ta Faz ta ta Tum tum É, mas falta alguém aí Isso mesmo Eu vou pegar ele agora Número 9 Número 9 Ele vem depois do 8 Faz tum tum Ta ta Faz ta ta Tum tum É, mas falta alguém aí E agora é o último Vamos lá, Pedrinho? Será que o Pedrinho vai acertar? Tum 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 Cara de que, cara de que, cara de que todo mundo vai fazer Cara de que, cara de que, cara de que todo mundo vai fazer Cara de bravo, é o que vamos ver Cara de bravo, todo mundo vai fazer E continua fazendo Cara de que, cara de que, cara de que todo mundo vai fazer Cara de inteligente, é o que vamos ver De inteligente todo mundo vai fazer E continua fazendo Cara de que, cara de que, cara de que todo mundo vai fazer Cara de medo, é o que vamos ver Cara de medo, todo mundo vai fazer E continua fazendo Cara de que, cara de que, cara de que todo mundo vai fazer Cara de apaixonado, é o que vamos ver De apaixonado, todo mundo vai fazer E continua fazendo Cara de que, cara de que, cara de que, cara de que todo mundo vai fazer Cara de dor de barriga, é o que vamos ver Dor de barriga, todo mundo vai fazer E continua fazendo Cara de que, cara de que, cara de que, cara de que todo mundo vai fazer Cara de sono, é o que vamos ver Cara de sono, todo mundo vai fazer Cara de estátua Cara de estátua É o que vamos ver Cara de estátua Todo mundo vai fazer Só mexe quando a música tocar Cara de que, cara de que, cara de que, cara de que todo mundo vai fazer Cara de alegria Cara de alegria, é o que vamos ver Cara de alegria, todo mundo vai fazer E todo mundo dançando Você adorou, não é verdade? Não, eu sabia que você ia gostar Bom, o programa de hoje chegou ao final Mas semana que vem tem mais, tudo bem? Eu vou ficando por aqui E eu espero encontrar vocês no próximo vídeo Tchau